A gente vai direto lá para fora, falamos aqui com a Bruna Letícia que está em Paranaguá, agora posso ver pelas imagens que em frente ao IML. Bruna, o que temos de novidade e últimas informações sobre as três vítimas que acabaram morrendo a partir dessa tragédia? Isso, Ana, boa tarde mais uma vez para você e a todos que acompanham o programa de sábado. Veja, como nós dissemos no link anterior, total de vítimas foram 15, 12 ficaram feridas, 4 encaminhadas ao Hospital Regional do Litoral, aqui no município de Paranaguá, o Hospital Regional que é referência em atendimento à saúde, emergência, urgência, então em todo o litoral do Paraná. Nós estamos aqui, Ana, porque três pessoas infelizmente perderam a vida, vítimas fatais desse trágico acidente no município de Pontal do Paraná. Estamos aqui em frente ao IML, os corpos ainda estão aqui, a gente traz as informações de quem eram essas pessoas. A primeira vítima, confirmada, Raíssa Batista Santos, de apenas 18 anos, funcionária do supermercado e residia no município de Pontal do Paraná, no balneário de Xangrilá. A segunda vítima, confirmada, trata-se de Camila Vitória Souza Dias, também de 18 anos, residia em Pontal do Paraná. Não temos a informação, infelizmente, aqui do balneário qual residia. A terceira vítima, confirmada, não foi identificada, porém, sabemos que era uma mulher do sexo feminino, portanto, e que trabalhava também no supermercado Super Rede, onde aconteceu essa tragédia, essa fatalidade. Todas elas encaminhadas aqui ao IML da cidade de Paranaguá. A gente acompanha agora, Ana, uma sonora, uma fala do Frazeto, ele que é comandante do Corpo de Bombeiros, a respeito desses óbitos. Essas vítimas foram todas elas encaminhadas à Polícia Científica e ao IML em Paranaguá. Estão dependendo da identificação. Nós não temos ainda a identificação delas, mas são três vítimas femininas bastante jovens. Pois é. Corrigindo aqui, comandante do Corpo de Bombeiros, Frazato, ele que falou, então, a respeito desses óbitos. Infelizmente, uma fatalidade no município de Pontal do Paraná. Três pessoas perderam a vida. A que sabemos, então, as que sabemos, duas jovens de apenas 18 anos, pois a terceira vítima não foi identificada ainda, então, duas jovens, apenas 18 anos, com um futuro brilhante ainda pela frente. É muito triste a gente trazer esse tipo de informação aqui, tratando-se, então, de duas pessoas de 18 anos, moradoras do município de Pontal do Paraná e a terceira vítima ainda não identificada. Na qualquer novidade a respeito desse assunto, ainda a gente traz a nossa programação. Bruna, que tristeza, né? Como você bem ressaltou, essas duas vítimas que já foram identificadas de apenas 18 anos, como você bem disse, né? Tinha uma vida toda pela frente e, quem sabe, muitas delas, às vezes, não estavam ali no seu primeiro emprego e, infelizmente, a gente teve essa fatalidade. Bruna, antes de te liberar, gostaria que você falasse como que está a movimentação por aí, tem familiares, conseguiu ver alguma coisa? Pois é, Ana, quando nós chegamos aqui, tudo tranquilo, ficamos aguardando a nossa entrada ao vivo aqui, mas pedimos também informações a respeito sobre liberação dos corpos e também não encontramos com nenhum familiar aqui dessas vítimas em frente ao ML aqui na cidade de Paranaguá. A gente fica também na expectativa, não é, para trazer todas as informações para vocês aí de casa a respeito da liberação, portanto, dessas pessoas, dessas três vítimas fatais aí do município de Pontal do Paraná. De fato, muito complicado. Agradeço a tua participação mais uma vez. Qualquer novidade pode entrar em contato com a gente. O Diogo já está pronto para conversar com a gente, pessoal? O Diogo está se posicionando. Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essas três vítimas, como a Bruna disse, duas identificadas, uma ainda não tem essa identificação. A gente tem duas meninas, né, de 18 anos. Como foi colocado por ela também, os corpos ainda estão no ML. A nossa equipe segue por lá, apurando todas as informações. É nosso compromisso com você aí de casa trazer essas informações, as últimas atualizações deste caso. Diogo, está pronto? Olha, a gente acaba de receber a informação que a terceira vítima foi identificada. E a gente vai mostrar para vocês aí de casa também. Então, a gente tem a primeira vítima, a Raíssa Batista Santos, de 18 anos, que era funcionária do supermercado. A segunda vítima identificada é Camille Vitória Souza Dias, também de 18 anos e funcionária do supermercado. E a Priscila Marista Cheque Farro, que ainda não tem a idade dela e também era funcionária do supermercado. A gente até relembra, né, que na entrada do Diogo, ele comentou que duas estariam trabalhando ali na parte da panificação e uma estaria ali repondo o estoque. Então, essas três vítimas, a última, a gente ainda não tem foto ou, então, informações relacionadas à idade dela. Mas é algo que realmente deixa todos nós muito tristes, principalmente quando a gente fala da idade dessas pessoas, meninas tão jovens que, como a Bruna disse, como a gente vem ressaltando, tinham uma vida toda pela frente. Infelizmente, vidas que foram interrompidas. Então, as três vítimas, já temos o nome das três, três mulheres, duas mais jovens, ainda não temos a informação da terceira. A gente segue apurando, nossa equipe continua posicionada à frente do ML para ver também a questão de liberação ou não do corpo.